Então, falando sobre a visão espiritual do Ayahuasca, e não só do Ayahuasca, de todas as, vamos chamar assim, ervas de poder. Como bibliografia interessante, esse daqui eu já li, que é Soma in Yoga and Ayurveda, que é do David Frawley. O subtítulo é The Power of Rejuvenation and Immortality, que ele é diretamente relacionado ao que a gente vai conversar aqui. Esse eu ainda não li, mas, assim, estou chegando lá, algum dia chego, é o Vedic Yoga, The Path of Dershi. Ok? Bom, então, vamos lá. O Ayahuasca, na cultura vítica, tem muitas correlações com um treco chamado Soma, que no livro do Aldous Huxley virou aquela pelua mágica de garantir a felicidade das pessoas, mas todo mundo diz que é razoável entender que aquilo vem como uma referência ao Soma védico. Bom, então, a ideia é o seguinte. O nosso corpo, quando ele está bastante saudável, ele produz odias, e o odias dá uma sensação de bem-estar no nosso sistema. E quando ele é, digamos assim, disponibilizado instantâneamente no sistema, ele não dá uma sensação de gozo, ele não dá uma sensação de desfrute muito intenso. E para além do odias, que a gente pode correlacionar com endorfina, serotonina, etc., e tal, tem um outro conceito na cultura védica, que ele é mais da pra virada, que é o Soma. O Soma é quando você entra num êxtase cósmico, quando você entra num estado, assim, de bem-aventurança, que, cara, é um negócio muito louco, assim, ele atrapassa a noção de tempo até. Ok? Bom, mas a ideia é que quando a gente está fazendo esses tipos de cerimônias somáticas, vamos chamar assim, não no sentido grego da coisa, mas no sentido de entrar em contato com essa conexão transcendental e muito viajandona, isso pode ser atingido por diversas formas. Isso pode ser atingido através de meditação, isso pode ser atingido através de mantra, isso pode ser atingido através do uso de plantas de poder, isso pode ser atingido através de relação sexual, isso pode ser atingido através de... A gente no ocidente tem muito essa noção de que tantra está relacionado ao aspecto de ter relações sexuais de uma maneira tântrica e etc. Mas isso é um papo para o outro vídeo. O ponto todo é que, quando você está muito pleno numa coisa, e você dissolve num oceano de consciência muito abrangente, você entra num estado de transcendência muito transformador. Ele quebra o paradigma de que essa realidade que a gente vive, ela merece ser chamada de realidade, com R maiores. Ok? Até aqui? Então, classicamente, o soma era tido como uma erva ou um conjunto de ervas que geravam alguns efeitos. E se você for ver a adquirição desses efeitos, parece bastante com os efeitos que o ayahuasca pode vir a ter numa cerimônia de consagração do ayahuasca. Mas, atenção, a ideia aqui de consagração é realmente consagração, e não uma coisa assim, tipo, festa de ayahuasca, sabe? Hoje, aqui no Brasil, existe uma cultura de ayahuasca um pouco, não te diria muito, mas um pouco banalizada, de você ir para a festinha do ayahuasca. Não estou te dizendo que isso é ruim completamente, mas isso não é uma consagração, nesse sentido que a gente está conversando. Não estou te dizendo que também não possa acontecer nesses eventos, mas esse ritual de consagração é uma coisa que você faz com uma certa humildade e reverência diante daquele processo. Pode ser o ayahuasca, pode ser o tabá, pode ser o que seja, pode ser a marihuana, não tem muita, assim... Acontece que o ayahuasca tem uma característica de aumentar muito o vata no sistema, e principalmente aumentar o elemento acástico no sistema do chamado espaço hétero e tal. e dá esse efeito... de cair fora, assim, tipo, descolar, sei lá qual é a palavra específica para isso, mas o ponto todo é que você perde a noção do espaço-tempo e etc. Por que para algumas pessoas isso acontece, por que para outras pessoas isso não acontece? Bom, karmicamente falando, em outras vidas você pode ter se desenvolvido nesse sentido, e você já fazer parte de uma linhagem, de uma egrégora, qualquer coisa que seja, que facilita esse processo de acontecer. Se isso para você acontece através do ayurveda, se para outra pessoa isso acontece através, sei lá, da medicina dos meridianos, ou qualquer coisa que seja, não importa. A gente tem mentores espirituais que iluminam o nosso caminho, ok? Que fazem com que aquela experiência material seja uma experiência realmente de luz, seja uma experiência de transcendência, de estar mais próximo do que a gente chama de uma vibração divina. Certo? No mapa de uma pessoa, isso vai ter também a ver, provavelmente, mas não é único e exclusivamente, com como é que está o quieto no mapa da pessoa, que ele é significador de experiências muito transcendentais. Como é que está a tua casa 8 no teu mapa? Como é que está o regente da casa 8 no teu mapa? Quem é que está expectando a casa 8 no teu mapa? E outros aspectos, mas, a princípio, essas experiências que a gente chama de experiências mais místicas, eu particularmente entendo ela a partir da casa 8 no mapa da pessoa. Isso faz com que, para você, eventualmente, uma determinada prática de misticismo, vamos falar assim, para você pode ser e dançar com as borboletas. E aquilo pode ter um impacto místico no teu sistema de conexão, assim, muito forte. Ok? Enquanto que, para outra pessoa, não. Aquilo dali, ela fez a mesma vivência que você fez e aquilo dali não teve esse mesmo efeito. Porque a ideia é que a gente tem mais facilidade, eu não vou te dizer que a gente só consegue acessar isso por um determinado caminho, mas a gente tem mais facilidade de acessar aquela experiência dentro do campo semântico de carmas relacionados à nossa casa 8 no nosso mapa. Ok? Então, esse conceito de soma, ele foi, no período védico, muito associado a rituais onde isso acontecia. Depois disso, isso começou a ser mais associado a plantas, porque a nossa cabeça começou a entender isso mais como plantas. E aí tem esses efeitos que o ayahuasca são bastante descritos. Eu, particularmente, acho válido considerar o ayahuasca como um veículo de soma na América do Sul. Existem veículos de soma em diferentes culturas, com diferentes elixires, com diferentes porções alquínicas, etc. Ok? Mas eles desempenham a mesma função, que é uma função de fazer um elevador muito potente, muito imediato. E você poder ter esse acesso. Mas se isso acontece para o teu vizinho, mas não acontece necessariamente contigo, isso também não é um erro seu, isso não é um problema seu. Isso não é uma coisa que você tem que buscar consertar. Ok? Você só deve entender que naquele momento, você não está muito configurado para isso. Ok? Aí tem a tua casa 8 em relação ao teu ascendente, que é uma proposta mais geral da tua vida. E tem a casa 8 em relação ao quem é o regente da tua era. Então, se o regente da tua era é X, meio que 180, 210 graus dele, vai estar meio que a noção do que é a casa 8 naquele período caro. O que deixa a história um pouco mais confusa. Porque não é a mesma coisa para a vida inteira. Ainda que o ascendente tenha um papel gravitacional, de estabelecer isso como o norte para a vida inteira, dentro daquele campo semântico, diferentes coisas vão aparecendo ao longo de diferentes eras. Por isso que a gente fala assim, em uma determinada época da minha vida, eu me conectava mais àquilo. E aí depois alguma coisa mudou, que eu não sei exatamente dizer o que é, que eu já não me sentia tão conectado. Eu passei a me sentir conectado com outras coisas. Você consegue entender essa descrição mais ou menos? Isso se dá muito, não estou te dizendo aqui exclusivamente, porque no de hoje nada é muito assim, se uma resposta tão A mais B é igual a C. Isso acontece muito com a questão do papel das eras. Porque a cada era o mapa se reconfigura como uma casa que se mexe. Então, se na primeira era, se eu põe a sala era o centro da casa, toda a outra resta da casa era construída a partir daquilo. Que nem quando a gente faz aquele mapa do mundo azimutal, que a gente põe um ponto e o resto todo do mapa. Que nem aquele da ONU, sabe aquele mapa da ONU? Ele é um mapa azimutal focado no Polo Norte. Então, todo o mapa é redesenhado a partir do Polo Norte. Aí, se você botar no Brasil, todo o mapa vai ser redesenhado a partir do Brasil, etc. E tem esse efeito de que, ainda que seja uma mesma coisa, seja o mapa de uma mesma coisa. A imagem daquilo gera uma distorção, um novo ponto de vista muito diferente. Muitas vezes você não conseguir reconhecer as duas coisas como uma mesma coisa. Entendeu esse ponto da perspectiva? Sim? Algumas considerações importantes sobre o ayahuasca em si é que ele tende a agravar muito o vato. Ok? Então, só como uma orientação geral, de um ponto de vista do ayahuasca, é interessante fazer o ayahuasca sem que você se sinta muito frio. Eu, particularmente, recomendo usar a bolsa térmica, tomar água morna, porque a água morna não corta o efeito do ayahuasca e mantém o vato em ordem. Então, existe uma relação entre o prana e o vata que o ayahuasca faz o prana descolar muito do sistema. Mas, nesse processo, o vato no teu corpo ainda tem que estar funcionando direito e a tendência dele é descolar junto. Ok? Então, essas orientações do tipo tomar água morna durante o ritual se você estiver sentindo frio, eventualmente fazer com fogueira, eventualmente usar a bolsa térmica, não ficar com o som muito alto, porque muitas vezes esses rituais acabam tendo um som muito alto e isso acaba estressando o vato demais. Tem a sua função em alguns lugares, mas o ponto todo eu estou falando em geral aqui, coisas que agravam o vato. Não ficar sentado muito tempo num lugar muito duro. Ok? Porque não importa se você está fazendo ayahuasca ou se você está usando peyote ou se você está escalando Everest, o que seja. Uma coisa acontece num nível, vamos chamar, mais espiritual, com a relação com o prana, o que está acontecendo. Outra coisa acontece num nível mais denso, fisiológico, o que está acontecendo com o vato e ficar, certo? Então a ideia é que todo processo espiritual, seja de Kundalini Yoga, seja do que for, ele envolve uma sustentação mais física, mais densa, o processo espiritual, para que a gente consiga alavancar a nossa dinâmica, nosso campo de luz, nosso campo prânico, nosso corpo espiritual, as palavras mudam de tradição para tradição. sem que o nosso corpo seja destruído no processo. Ok? Então é por isso que muitas dessas técnicas de potencialização espiritual, elas têm pré-condições, elas têm limitações, elas têm restrições, porque não é só por você estar fazendo uma coisa de espiritualista que você necessariamente vai fazer isso de uma forma que seja saudável do teu corpo. Então, pode ser coisas eventualmente simples assim, pode ser, como eu estava comentando ultimamente, cerâmica. Se cerâmica para uma determinada pessoa é uma atividade espiritual, no Japão isso foi durante bastante tempo, um negócio desse tipo, você está fazendo com o pé descalço e etc., com a mão fria ali no inverno, provavelmente vai machucar teu vato. Entende? Então, a ideia do Ayurveda é conseguir dar um suporte a qualquer prática espiritual que você faça para que o teu corpo, ele fique saudável no momento que, digamos, você saiu dele, grosso modo falando. E quando você voltar para ele, ele não está muito arrebentado pela montanha-russa, o quanto aquele prana saiu de uma maneira muito foguete espacial e aterrissou, queimando na atmosfera. Certo? Ficou claro até aqui? Mas, ao menos, pelo menos deu uma luz. Muito bem.